Olá pessoal, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Antes de continuar, quero pedir a você que se inscreva. É claro que você que ainda não conhece o conteúdo, precisa conhecer. Mas eu já te garanto que o conteúdo dele vale a pena. Então, se você não quiser se inscrever, agora se inscreva depois que assistir esse vídeo. Ou depois que assistir um outro vídeo aqui no canal. E também deixa o like, isso é muito importante para o crescimento do canal. E também para que esse conteúdo ajude outras pessoas. Hoje eu quero falar aqui com vocês, mostrar aqui na prática como você criar sua conta no Remessa Online. E depois você cadastrar aqui a sua conta, seus dados do Remessa Online dentro do Google AdSense. Para você receber os pagamentos do YouTube. Tá bom? Então vem comigo. Primeira coisa, vamos sair aqui da tela do Google AdSense. E nós vamos lá no site do Remessa Online. O link para você se cadastrar, eu vou deixar aqui na descrição. Que é até um link de indicação, tá? Que o Remessa Online fornece para quem já tem cadastro, tá? Como eu hoje aqui já utilizo desde 2019. Já tem um tempinho aí. Aqui você vai preencher com seus dados básicos. Nome, CPF, e-mail. E vai criar uma senha. Depois eu leio aqui, li e aceito os termos. E clicar em cadastrar. Certo? Isso aqui é uma conta para pessoa física. Mas se você quiser fazer para pessoa jurídica, você pode fazer sua conta pessoa jurídica. Inicialmente a aba abre para pessoa física. Lembrando que depois que você fazer o cadastro, aí vai aparecer uma etapa para você enviar um documento com foto, sua carteira de identidade, de forma legível, para que possa confirmar dados, enfim. E você pode complementar os cadastros depois. Mas fazendo isso aí, sua conta já está apta. Já está aprovada. Para que você possa cadastrar lá no Remessa Online. Então, eu vou mostrar aqui para você cadastrar no Remessa Online. Não, no AdSense. Agora, depois que você fez o cadastro aqui. Eu já vou tentar logar aqui na minha conta. A adjeta está logada aqui na minha conta. E eu vou mostrar onde é que você vai pegar os dados da sua conta Remessa Online. E cadastrar lá no Google AdSense. Porque não é a conta do teu banco que você vai colocar no Google AdSense. É uma empresa ou dados do seu banco para fazer Remessa Internacional. Eu recomendo sempre o Remessa Online. Por que eu recomendo o Remessa Online? Primeiro, a taxa de custo. O custo é muito bom. Certo? Vou até simular aqui para você entender. Vou clicar aqui em receber. Vou mostrar aqui na prática. Vou receber aqui... Deixa eu olhar aqui. 195 dólares, né? Receber. Não enviar, não. Receber mesmo. Deixa eu colocar aqui. Vou receber aqui mil reais, né? 195 dólares. Que dá o equivalente a... 199 dólares e 15 centos. Que dá mil reais. Se eu tiver 190 dólares... Aqui está em euro, gente. Desculpa. Deixa eu corrigir isso aqui. Pelo amor de Deus. É dólar? Não. Aqui é a AdSense. Ok. Observe aqui. 198... Está quase próximo, né? O dólar com o euro. 198 dólares e 51 centos. Dá equivalente a mil reais. Se eu tivesse 198 dólares lá no AdSense... E eu preciso receber... Ok. Olha quanto é que eu vou pagar aqui para o AdSense. Ou para o Remessa Online. Eu vou pagar 17,40. É o custo do Remessa Online. Mais 3,97 de OF. E 39,90 por tarifas externas. Então, vai ficar em média aqui... 30,40... É... 60... Em torno de 70 reais... De despesa que vai ter. Se você for utilizar um banco comum... Tipo Itaú, Bradesco... São Tandé... Esses bancos aí... A taxa é muito maior. Além disso, a complexidade... Não vou dizer nem complicação. A complexidade para você receber esse dinheiro é muito grande. É muito grande. Lembrando o seguinte... Quando você for configurar para receber... Aqui eu já estou mostrando aqui para você. Tem essa forma de você pegar os dados... Aqui. Já fazendo essa simulação aqui. E isso também ajuda... Porque você pode receber uma remessa internacional... Para você dizer assim... Poxa, eu não vou fazer esse saque agora. Deixar para um momento posterior. Certo? Se você quer receber... Você vai clicar ou aqui em perfil... Pegar seus dados... Ou você pode clicar até aqui embaixo mesmo. Receber em dólar, né? Clica aqui. Receber dinheiro. E vai abrir uma outra tela... Onde nessa tela... Existem os dados... Para cadastrar... Lá no remessa... No AdSense. No AdSense. Vamos pegar aqui... Dólar americano. Lembrando que o Google paga em dólar americano. Viu? Não vai fazer... Colocar euro... Vai colocar libra... Não vai colocar... Iene... Nem dólar... É dólar americano. Se colocar errado... Às vezes paga... Mas não coloca... Coloca em dólar americano. Não atrase o processo. Dólar americano. E aí vai aparecer essa tela aqui... Que é a tela... As informações... De compartilhamento... Para que você cadastre lá no Google AdSense. E como é que faz esse cadastro agora? Então vamos recapitular. Você recebeu o PIN... Ativou a sua conta lá no AdSense. Aí agora você tem que cadastrar formas de pagamento. Para cadastrar formas de pagamento... Você vai criar uma conta no Remessa Online. Depois você vem aqui em receber... Pega essas informações aqui... E a gente vai cadastrar lá no AdSense. Vem comigo no AdSense. Aqui no Google AdSense. Nós vamos em pagamentos. Vamos clicar aqui em informações sobre pagamentos. Tem dia que eu levo... Ontem eu levei o dia todo tentando... Auxiliar uma pessoa que estava tentando fazer o cadastro aqui. E estava tendo dificuldades. Mas... Tem dia que eu ajudo, gente. Eu ajudo pelo Instagram. Eu ajudo pelo WhatsApp. Não tenho dificuldades. Pronto. Aqui você vê que eu já tenho uma forma de pagamento cadastrada. Não é isso? Está vendo aqui? Está dando para ver, né? Tá. Confirma aí se você está vendo. Deixando o like, por favor. Ok? Se você não estiver vendo... Você pode até dar o dislike. Não há problema. Mas se você estiver vendo o que eu estou mostrando aqui... Você deu o like. Tá bom? Aqui você vai gerenciar formas de pagamento. Pode acontecer que apareça aqui a informação cadastrar formas de pagamento. Ou gerenciar formas de pagamento. Clique aqui. E aí a gente agora vai para o processo. De cadastrar as informações. Eu já tenho essas duas informações aqui. Eu vou até excluir essa aqui que eu não utilizo mais. Ok? Não é isso que você vai fazer, não. Eu só estou fazendo isso aqui porque eu tenho duas aqui e eu só preciso de uma. Pode ter mais de uma aí e você mudar de principal para outra. Pronto. Vamos lá. Quando aparecer essa tela aqui, você vai clicar o quê? Adicionar forma de pagamento. Rapaz, esse vídeo aqui merece um like, viu gente? Porque o pessoal fala aí, não fala tanta coisa e não mostra. Eu mostro tudo. Até meus dados eu estou nem... Quando aparecer essa tela aqui, nós vamos adicionar forma de pagamento. Você não está com remessa online aberto? Não está com aquelas informações lá, código banco, código SWIFT, banco beneficiário, banco intermediário? Aqui é exatamente o que vai pedir. E dedo beneficiário. Não precisa ser opcional esse aqui. É opcional. Nome na conta bancária. Qual é o nome na conta bancária? É o seu nome. Qual é o seu nome na conta bancária? Qual o seu nome na conta bancária? Você vai colocar o seu nome. Igual está no seu nome, gente. Pelo amor de Deus. Coloca aqui. Djalma Roma Jesus. Meu nome. Ok? Procurou na rede social Djalma Roma. É o mesmo. É o único que você vai encontrar. Nome do banco. Qual o nome do banco? Está aqui. Banco Topaz. Você vem aqui e copia. Copia primeiro essas informações aqui do banco beneficiário. Nós estamos cadastrando aqui informações do banco beneficiário. Ok? Nome do banco. Banco Topaz. Vamos pegar agora o SWIFT. Aqui, ó. Código SWIFT. Sempre eu oriento copiar e colar porque evita erros. Se errou, você sabe, né? Vai ficar esperando o próximo pagamento. Depois, código IBAN. Esse código grande aqui, ó. Mas se chegar no banco, se chegar no banco, você chega... Ô moça, eu quero meu código IBAN. Ela olha para a sua cara e diz, o que é isso? Acontece, viu? É possível. E aqui embaixo tem digital código IBAN novamente. Para confirmar. E tem aqui banco intermediário. Tem gente dizendo, ah, não precisa colocar banco intermediário. Pergunte ao seu banco. Cadastre todas as informações que estão no Remessa Online, ok? Tem informação de banco intermediário no Remessa Online? Tem. Então, clique aqui, ó. Onde é que está essa informação? Cá, à esquerda, ó. Está vendo aqui? Banco intermediário. Copia isso aqui. Esse nome aqui do banco. Intermediário. E você aqui. Ok. Aí aparece opcional. Sim, mas coloque. Por favor. Evite ter dor de cabeça. Você não precisa ir na sua conta, então evite. Tem gente que fica, ah, mas está opcional. Mas aqui é uma informação que eu oriento sempre colocar. Pronto. Número da conta. Aqui não tem. E ok. E depois que você cadastrou essas informações aqui. Você clica aqui em salvar. Ok. Aí vai ter um processamento de salvar aqui as informações bancárias. Não apareceu aqui ainda. Porque eu acho que eu preciso dar um CTRL F. CTRL F ou CTRL 5? F5, né? Para atualizar. E vamos aguardar para ver se atualiza aqui. Ok. Está atualizando. Pronto. Já vai aparecer as informações de pagamento aqui na tela. Você verifica que tem aqui. As informações tem que aparecer aqui dessa forma. Não apareceu aqui. O Google AdSense está com a manutenção desde ontem. Está causando essas falhas. Mas vai aparecer a informação aqui. Ok. Então você deixa como principal como está aqui na minha forma de pagamento. E aí você vai receber entre os dias 22 a 26 de cada mês. 21 ou 26 de cada mês. A notificação do Google AdSense dizendo que você tem um novo pagamento. No mesmo dia ou no dia seguinte. Esse valor vai constar onde? Lá no seu remessa online. Por quê? Porque você cadastrou lá no remessa online. É isso? Deixa eu fechar aqui para mostrar para você aqui. Aí quando aparecer lá no remessa online. Você vai fazer o procedimento. Deixa eu clicar aqui. Remessa. Remessa. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Você vai clicar lá no remessa. E você vai fazer o resgate. Aqui já teve o resgate. Eu não tenho como clicar para mostrar o resgate. Mas tem um vídeo aqui no canal mostrando. Depois que você clicar para fazer o resgate. Leva de 1 a 2 dias úteis para esse valor estar disponível na sua conta em real. Por quê? Porque quando você fez o procedimento de solicitar o resgate. Então automaticamente todo o valor é convertido de dólar para real. Certo? Conforme você verifica aqui. 184 dólares e 4 centavos. Convertido em 24 do 10. Ele ficou em 129,92. Caiu dia 25. No dia seguinte ele caiu na conta. Ah Djalma, mas como é então que eu vou colocar para cair na minha conta lá no meu banco? Certo. Vamos lá. É mais fácil do que você imagina. O dinheiro já está no remessa online, né? Caiu no remessa online. Você vai cadastrar no resgate. Ou já deixa cadastrado aqui em perfil. Você pode vir aqui em perfil. Já cadastrar a informação do seu banco. Deixa eu ver se eu pego aqui dessa aqui. Dados bancários. Vamos adicionar uma conta. Você vai escolher uma conta corrente ou poupança. Aqui você vai escolher o banco. Tem bancos inclusive aqui. Vários bancos. Bancos físicos. Tem também bancos digitais. Como o próprio Inter. Tem o Inter aqui. Tem o Agibank, né? Tem o Itaú. Itaú. BTG. Bradesco. Master. Está aqui também. O BMG. Certo? Mercado Pago. Enfim. E outros e outros bancos. Banco Safra. Banco Pan. Sofisa. Botarantim. O Daicoval. Citibank. São muitos bancos que tem aqui. E que você pode cadastrar. Deixa eu tentar pegar aqui o... O que mais a gente usa. E você vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui só para mostrar para você. Você vai cadastrar as suas informações bancárias. Conta e dígito. Existem agências e contas que não tem dígito. Certo? Depois você clica em salvar. Fica aí. Você vê que agora. Eu tenho aqui três informações bancárias. Ok? Para que eu possa fazer. A transferência. Ok? E se eu não quero utilizar nenhuma dessas. Eu vou aqui excluo. E deixo só uma. Ou na hora de fazer o resgate. Para a minha conta bancária. Eu posso adicionar a conta que eu quiser. Ou utilizar aquela que já está cadastrada. Amigos. Se ficou dúvidas. Eu sei que sempre vai ter dúvidas. Então deixa nos comentários. Que a gente vai conversando. E quem sabe a tua dúvida. Não pode ser um próximo conteúdo. Para ajudar você. Como também ajudar outras pessoas aqui no YouTube. Um grande abraço. E a gente se vê logo logo. E aí E aí